Síntese de proteína, um dos assuntos que mais caem nos vestibulares, cara, não poderia ser diferente aqui na UFT. Então pra você que vai fazer, galera, vocês aí de Tocantins, fiquem ligadões, assistam esse vídeo completíssimo, porque, meu irmão, a gente vai fazer uma revisão de todo o mecanismo, botar até splice aqui na jogada, beleza? E, cara, vão com tudo, fiquem ligados aí a essa playlist, agora vocês aí de Tocantins vão poder, pô, estudar com essas playlists aí, não tem jeito, cara, aí é só sucesso, porque vocês vão ver de fato como que esses assuntos caem na prova da UFT, beleza? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos aqui com a questãozinha, que o enunciado é simples, ele pede só pra você analisar as afirmativas a seguir em relação aos mecanismos da síntese de proteína. Não tem muita ainda resolução da UFT, mas, cara, a gente tá aí trabalhando pra ter o máximo possível. O que acontece, galera? Tenham analisado bem as questões e, por mais que sejam questões muito boas, tá, que exigem que vocês saibam o conteúdo de maneira completa, a gente pode ficar bem ligado, cara, porque eles têm facilitado as afirmativas, tá? E eu vou... afirmativas não, desculpa, nas alternativas. Eu vou provar isso pra vocês, tá? Porque quando você tem aqui cinco afirmativas, né, cara, é bastante coisa, né? Ele te dá uma amplitude aí do conteúdo, né, que de certa forma, pô, pode ser que escape esse conceito, ou aquele outro, não sei o quê, mas quando ele te ajuda nas alternativas, meu irmão, aí, cara, tudo aí te rola, beleza? Então tem que ter um pouco de malandragem também pra esses assuntos e aqueles que, né, você não tiver um pouquinho mais de dificuldade. Show? Então lembra o seguinte, cara, quando a gente trabalha, né, o famoso dogma da vida, né, a gente aprende com o DNA, filho, e tem que se auto-replicar, correto? E é dele, cara, que partem os sinais, né, pra gente produzir um famosíssimo RNA, que a gente vai chamar de RNA mensageiro, e dele, né, a gente vai produzir quem? As proteínas. Eu vou botar só um Pzinho aqui pra caber esse esquema aqui, senão vou ficar sem espaço. E aí, galera, lembra que esse processo, ele ocorre, tá, de maneira que temos aqui a transcrição, ok? Que é considerada a primeira etapa, e temos aqui a tradução, ok? Então a gente trabalha a síntese de proteína nessas duas etapas, transcrição e tradução. Olha como que, somente com o basicão, a gente já tem uma ajuda significativa pra resolver essa questãozinha, ó. Na 1, ele diz que a síntese de proteínas representa, ó, então a síntese de proteínas representa uma, em última instância, ou seja, a última etapa, a transcrição. Não é transcrição, é tradução. Aí, quando você tira esse cara, né, essa primeira afirmativa, né, você já elimina, ó, a A e a C, beleza? Então, cara, né, reparem que, é, por mais, ó, deixa eu botar uma outra corzinha aqui, ó, que as duas que sobraram, a gente tem somente a três, né, que coincide. O que isso quer dizer, assim, esquecendo a questão, que você tem duas razoáveis chances aí de ler e verificar se realmente estão corretas ou não, beleza? Porque você vai ver que a 2 está, e a 5 na afirmativa B, e na afirmativa D, você consegue aqui só a 4. Na verdade, você tem três chances, analisando, beleza? Então, da 5, 3 aí, cara, você vai ter a chance de, de fato, não saber. Olha só, beleza? Então, isso é importante analisar, cara, porque você vê como que os caras desenham a prova e tudo mais, beleza? Então, estudar fazendo questões das próprias provas é muito importante. E é isso que a gente faz aqui no Quibio, cara, resoluções comentadas e de acordo com as provas, beleza? Você tem lá a vasta lista do Enem, né, não deixem de assistir, porque pra vocês também é importantíssimo o Enem, ok? Aí, cara, você vê, de fato, como que as coisas caem no Enem, beleza? Então, se inscreva no canal, fica por dentro, cara, fica por dentro, né, do que está rolando no Quibio, você que é vestibulando, cara, né? Pô, tô fazendo muito material aí pra vocês já ficarem por dentro de todas as novidades e, cara, dá a força aqui pro prof também, beleza? Vai me ajudar bastante, porque divulga mais, cada vez mais inscritos, cada vez mais curtidas, vocês ajudam demais o trabalho aqui do professor, beleza? Tranquilo? E, cara, você vai fazer Enem, fique ligado nos canais de membros, beleza? Eu tenho, você pode ser membro do Quibio, aí tem vídeos exclusivos organizados por assunto, e um valorzinho tranquilão. E o melhor ainda, que no YouTube, cara, você tem essa plataforma que você cancela quando você quiser, filho. Não tem esse papo de plano, trocentos meses, nada. Assistiu um mês, não gostou? Cancela. Assistiu e, pô, quer ver em vários meses aqui? Você vai fazendo os meses que você realmente vai usando o canal, beleza? Então, uma segunda, galera, é o seguinte, ó, no processo de tradução participam, dentre outros fatores, os ribossomos, os RNAs mensageiros, os RNAs transportadores, aminoácidos e diversas enzimas, beleza? Bom, vamos lá, galera, aí a gente vai ter que entrar no papo, né, de fato aqui, ó, né, da síntese. Vamos dar essa revisada aqui, lindona, e você vai aprender, né, absolutamente tudo aqui comigo, beleza? Então, vamos supor que eu tenho DNA. Essa é a célula do pâncreas, cara, né, o exemplo mais clássico de todos. E aqui, ó, neste fragmento em pretinho, tá o nosso queridíssimo gene da insulina, beleza? Então, galera, ó, aqui a gente tá trabalhando ainda, ó, tá, no queridíssimo núcleo, tá, da célula. E fiz de propósito esse núcleo, cara, ó, com várias, né, com vários poros, porque quanto maior o número de poros, maior a ideia de que, meu irmão, o metabolismo dessa célula, ó, é exatamente muito acelerado, beleza? Então, galera, quem participa aí, ó, já que ele falou até mesmo em enzimas, porque a gente no ensino médio, a gente não caracteriza muitas enzimas, tá? Mas a gente trabalha com a ideia da RNA polimerase, tá, que RNA polimerase me dá a ideia de formar um polímero, no caso, o RNA, beleza? Então, a gente tem a polimerase. E lembrem que o primeiro RNA formado a gente chama de pré-RNA, beleza? E até um tempo atrás, cara, não muito tempo, tá, tudo muito recente, estudo DNA, tudo muito recente, né, a gente acreditava que pra cada pré-RNA, na verdade, pra cada gene, né, o gene da insulina, vamos botar aqui, o gene da insulina, né, a gente conseguia produzir somente uma proteína, tá? E a gente viu que esse pré-RNA, ele pode variar dentro dele aqui, os fragmentos que serão codificantes ou não. Lembrem que quem não é codificante, beleza? Vamos botar aqui, ó, um verdinho aqui, ó, um verdinho já entrou aqui, vou botar um delazinho aqui, ó, beleza? Esses caras aqui, vamos supor que sejam os íntrons, ok? E nessa proteína que a gente tá considerando, esses íntrons, eles serão o que? Arrancados fora, filho, ah, 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 garoto! No que eles são arrancados fora, né, sobram somente quem? Somente o vermelhinho, que são os exons, beleza? Tá? Então, os exons, eles que serão, né, de fato o que? Jogados lá pro citoplasma e depois traduzidos. Então, os exons é quem compõe, de fato, o RNA mensageiro, beleza? Então, fiquem ligados que sim, ó, desse mesmo pré-RNA, se modificarmos, né, os íntrons, eu posso formar RNAs mensageiros, ok? Diferentes, beleza? E quem já cobrou isso? O nosso queridíssimo Enem. Então, fiquem ligados. Show? Tranquilo, gente? Bom, dentro dessa ideia, né, a gente trabalha, a gente dá o nome desse fenômeno de splicing, ok? Então, splicing ou splicing, depende da tua, né, afinidade com o inglês, né? Então, o splicing, ele é o mecanismo de retirada dos íntrons e manutenção dos exons. E aí, você tem o RNA mensageiro formado, ou seja, a transcrição, reparem que ela rolou no interior do núcleo, beleza? Maravilha! Então, galera, mandamos esse RNA mensageiro agora pra onde? Aqui, ó, pro citoplasma, beleza? Pro citoplasma, onde vai ter um bocado de quê, gente? Um bocado de... isso aí, de rebossomos. Então, vamos botar aqui, ó, o nosso RNA mensageiro, ok? Essa questãozinha, galera, ela pega bem o basicão, tá? Então, ela não precisa trabalhar com todos os sítios do ribossomo e tudo mais. Quem quiser uma questão, ó, mais específica, assista essa questãozinha aqui, ó, que eu falo de todos os sítios, né, do ribossomo e tudo mais. Então, assim, é o que eu falo, é outra universidade, é uma outra pegada, e aí você vê se vale a pena ou não, cara. Mas fica a dica do meu amigo, tá? Fica a dica do seu amigo. Filho, estuda o que cai na prova que você faz. Não fique estudando além, né? Eu sou totalmente contra aquele papá. Ah, não, você vai pegar minha matéria e, porra, tu vai estudar na faculdade. Eu tô cagando pela sua faculdade. Eu quero que você passe no vestibular. Sou um professor de concurso, de Enem, vestibular. Eu trabalho pra você passar no vestibular. Até porque tem muita gente que tá assistindo essa aula, vai fazer relações internacionais. E, meu irmão, não quer mais saber de splice. Beleza? Tranquilo? Então, vamos com tudo, galera. Olha só. Vamos supor que nesse meu RN mensageiro, eu tenho aqui, ó, minha primeira trinca, que é a famosa trinca AUG. Beleza? Tem que ser essa. Beleza? Essa é a trinca de início. E lembra que a gente chama essa trinca, né, do RNA mensageiro de códon. Ah, Vitão. Então, esse é o códon de início? Exatamente. É o códon de início. Esse, tá? Eu sugiro que vocês decorem. Beleza? Inclusive, vocês vão ver ele aqui em uma das opções. Tá? E aí, a gente pode ter outras sequências, né, galera? Né? O tal do UU. Vamos botar aqui, tá? Não fazer nada muito grandioso. CCG. Tá? E já vou botar aqui umas três trincas aqui, que são famosas também. Nem todos os vestibulares cobram. Mas, fica aí a dica. Eu também gravaria. O GA, o AG e o AA. Beleza? Que são as trincas de término. Ok? Mas, galera, lembra que a gente já tem uma matemática aqui muito importante. Isso é tema classicão do Enem. Beleza? Lembra que, na minha matemática aqui, ó. Pra cada base nitrogenada, eu tenho quatro possibilidades, certo? Eu posso ter adenina, uracila, citosina e guanina no RNA. E aqui eu posso ter quatro. E aqui eu posso ter quatro. Se eu multiplicar aqui, ó. Já que eu gosto de matemática. Isso vai dar 64 possibilidades. 64 trincas. Fih, nós temos só 20 aminoácidos. E lembra que cada códon vai determinar um aminoácido. Mas, se cada códon, um códon, determina um aminoácido, ok? O que eu teria que pensar, Fih? Ah, que se eu tenho 64 códon, eu tenho 64 aminoácidos. Mas, não é bem a verdade. A gente tem 64 códon possíveis, mas somente 20 aminoácidos. E isso quer dizer o quê? Que o nosso código genético, ele é degenerado, ok? Mais de um códon determina um mesmo aminoácido. Beleza? Clássico dos clássicos. E aí, filho? Vamos lá. Pra gente, né? Isso aqui é um resumão, né? Aula mega, ultra, super completa. Aquele papo todo, né? A gente tem um resumão, ó, que se encaixa nesse RNA mensageiro, tá? E a gente tem dois sítios mais importantes aqui, que permitem que os nossos queridíssimos RNAs transportadores, que eu vou fazer aqui no meu estilo aqui, rococorre buscado, beleza? Ele vai, meu irmão, pingando aqui, ó, em cada uma dessas trincas, até ele chegar à trinca correspondente. No caso do AUG, né? A trinca que vai ser correspondente, no caso o anticódon, vai ser o UAC, ok? E isso aqui caracteriza o nosso RNA transportador, ok? Então, dentro aqui da 2, ó, já falou da RNA mensageiro, da RNA transportador, tem aminoácidos aqui, ó, e diversas enzimas. Essa 2 já tá com o maior cara de bacana, beleza? Essa 2 estando com o cara de bacana, você já matou a questão, só isso. Com a 1 e a 2, você já matou a questão, porra, né? O cara facilitou a tua vida aí nas afirmativas, né? Nas alternativas. E aí, galera, lembra que esse RNA transportador, ele sempre traz a metionina. Ela pode ser restringida, tá? Ela pode ser cortada fora. Então, você não precisa dizer que todas as proteínas têm a metionina, porque ela pode ser arrancada fora, quando a gente forma a cadeia polipeptídica, beleza? E se eu tenho aqui, ó, o UU, né? A gente teria o anticódon o quê? A, 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 Pô, já deu pra fazer aí uns 3 sertanejos nos 2 funk, ó. Sou crítico mesmo agora, é do rock'n'roll. Então, filho, vamos lá. Então, o que acontece? Você tem aqui, ó, né? A outra, o outro aminoácido. Então, você vai lá no teu código genético, que é aquele quadrão que ele te dá normalmente, se ele, né, quiser saber qual é o aminoácido, você não precisa decorar nada, né? Que vai ter, por exemplo, a fenilalanina, beleza? E aí, liga, faz uma ligação peptídica entre esses caras. O que vai rolar com o ribossomo, filho? O ribossomo, ele vai dar um passinho pra frente, beleza? E no que ele dê um passo pra frente, cara, o que vai rolar? Esse primeiro sítio, que é chamado de sítio P, ele fica livre, tá? Ele fica sempre livre, né? Na verdade, não é o P, desculpa, é o sítio A, tá? O sítio P de peptidil é quem tá carregando sempre a cadeia polipeptídica. E o sítio A de aminoacil, porque ele vai tá sempre livre para que um RNA transportador, ele encontre esse cara aqui, ó, e combine, ó, o G, G, C, e ele traz um aminoácido, sei lá, X, ok? E ele faz a ligação peptídica também, e ele vai caminhando. Só que aí, filho, quando o ribossomo der mais um passo, ó, olha que espetáculo, quando ele der mais um passo, ele vai encontrar uma dessas três trincas, que são as trincas, né, os códons de término. E aí, acabou, sinal de que a gente tem que parar a síntese, beleza? E aí a gente fez aqui a cadeia polipeptídica fechando a tradução, beleza? Então, galera, A1 realmente tava errado, porque quem vocês acabaram de ver que a última instância é a tradução. A2 tava certa, A3, à medida que o ribossomo se desloca, Os RNAs transportadores vão encaixando os aminoácidos na sequência definida pela ordem dos códons do RNA mensageiro. Então, ó, essa aqui seria até um pouco polêmica, né, porque o ribossomo disse logo, os RNAs transportadores vão encaixando os aminoácidos na sequência definida pela ordem dos códons. Sim, né, a ordem do códon é porque dá meio que a impressão de que é o aminoácido se ligando ao RNA mensageiro. Mas beleza, é uma questão aí de português aí, que eu, que posso ser muito ruim na interpretação, ou que não é uma mentira, mas que também pode ter sido a mensagem aí que não ficou tão bem clara, beleza? Mas a ideia é essa, quem se liga ao códon é o anticódon, e o RNA transportador, ele traz o aminoácido correspondente, sim, ao códon. Beleza? Então, dentre as opções, a gente teria três a mais correta. E aí vem a quatro, que diz que o códon AUG de um RNA mensageiro é chamado de códon de parada. Aí ele quebrou a bicicróide, né? Aqui não, AUG é o códon de início. Aí realmente, né, A4 babou. Ok? Então, ficou bem fácil, né, mais uma vez de tirar, né, a ideia aí das alternativas que ajudou. E na cinco, o último estágio de síntese de um polipeptídeo ocorre quando o ribossomo chega a um códon de parada. Chegou a parada, acabou. Pode ser um desses três aqui. Beleza? Bom, galera, isso não é uma aula, tá? Mas isso aqui é tentar se aproximar, fazer um meio termo pra gente revisar o conteúdo e, ao mesmo tempo, cara, né, pegar alguns detalhes aí importantes que possam passar despercebidos. Beleza? Forte abraço, galera. Até a próxima.